Kale, cega pelas sombras criadas por sua própria luz. Veio justificar as trevas deles, irmãzinha? Os injustos queimarão! Livrarei este mundo do mal e as chamas da justiça acabarão com a escuridão. Justiça? Que chatice! Quando o mal cresce, eu também devo crescer. Eu faço minha própria justiça! Eis a chama da justiça! A escuridão revela nossa verdade, Zed. Pra que ter asas, irmã, se não for para voar? Pra que ter pés se não for para atormentar o solo? Abril! E aí A profissional Kommissões Obrigado.